Você sente um cheiro muito forte do seu companheiro peludo? Neste vídeo do Perito Animal, explicamos as 6 razões que explicam o mau cheiro nos cachorros. Vamos lá? Halitose O mau hálito em cães pode ser causado por vários problemas ou doenças, como insuficiência renal, diabetes mellitus ou doenças periodontais. Vale ressaltar que a principal causa do mau cheiro em cães é o tártaro e a doença periodontal, que consiste na calcificação da placa bacteriana no esmalte dentário devido ao depósito de minerais provenientes da saliva. Esse tártaro pode se acumular e causar inflamação ou gengivite. A forma de tratar a halitose é controlando a doença que a está produzindo, assim como tratando a doença periodontal através da limpeza dos dentes com anestesia geral. A chave é a prevenção, por meio de check-ups de controle no centro veterinário, escovando os dentes e usando petiscos odontológicos. Descubra como eliminar o mau hálito em cães no vídeo que deixamos aqui no cartão. Infecção do trato urinário Quando o cheiro da urina de um cão é mais forte do que o normal, pode ser devido a uma infecção urinária. Os sintomas são dor ao urinar, aumento do consumo de água, odor de peixe, irritação, mixão frequente com pouca quantidade e febre. Neste caso, a infecção urinária que a está causando deve ser tratada. Para isso, é necessário colher uma amostra de urina do cão, cultivá-la e fazer um antibiograma para saber qual é o melhor antibiótico para a doença. Otite É um distúrbio que ocorre com relativa frequência, principalmente em cães com orelhas compridas e caídas como a raça Cocker Spaniel, e consiste na inflamação ou infecção do conduto auditivo externo. Os sintomas que podemos encontrar são mau cheiro de ouvido devido às secreções, coceira na orelha, ele fica balançando a cabeça, dor ou queda de pelo na área. Para tratar o mau cheiro causado pelo otite, deve-se controlar o processo infeccioso do conduto auditivo externo através do uso de tratamento tópico. Também será necessário realizar uma limpeza auricular. Se você gosta do perito animal, lembre-se que com o SuperTanks você pode nos ajudar a continuar criando conteúdos como este. Estresse ou medo Os cães podem liberar um odor desagradável como o cheiro de peixe de suas glândulas anais, que são glândulas odoríferas que, além de servirem como meio de comunicação entre os peludos ao se cumprimentarem ou liberarem seu conteúdo durante a defecação, este conteúdo mau cheiroso e oleoso é liberado quando o cachorro passa por uma situação estressante ou está com muito medo. Você deve evitar situações que o estressem ou atuar para reduzir esse estresse do seu peludo por meio de brincadeiras, dando atenção, carinho e distraindo ele. Nos casos mais graves, pode ser necessário levar o peludo a um etologista para avaliar a terapia medicamentosa. Aqui pra você deixamos um vídeo onde revelamos 10 sinais de estresse nos cães e como ajudá-los. Problemas de pele Problemas de pele, especialmente infecções bacterianas ou fúngicas, podem causar a liberação de compostos odoríferos que liberam compostos com cheiro de peixe, fazendo com que os cães fiquem fedendo, além de problemas como seborreia ou caspa, coceira e alterações comportamentais. O problema de pele em questão deve ser tratado de forma específica, aplicando tratamentos tópicos, como o uso de pomadas e xampus de tratamento com princípios anti-inflamatórios, antifúngicos ou antibióticos, combinados ou não com a terapia oral sistêmica. Saculite anal Se o cachorro está com as glândulas anais cheias por não remover a secreção adequadamente durante as evacuações ou por qualquer problema que faça com que ela se acumule, pode cheirar mal. Você pode suspeitar disso se o peludo arrastar o bumbum no chão devido a irritações. Ele também pode lamber a região anal constantemente e até chorar. Às vezes, você pode notar um caroço ou um inchaço na área. Você deve levá-lo ao veterinário se o cachorrinho estiver com desconforto na zona anal e cheirar mal, pois pode necessitar de assistência veterinária, seja limpando e extraindo a secreção ou através de técnicas cirúrgicas mais complexas que vão além da utilização de um anti-inflamatório ou medicamentos para controlar a dor. Se você quiser continuar aprendendo sobre problemas de saúde em cães e como tratá-los, não perca a playlist que deixamos aqui pra você. E conta pra gente, você já sabe por que seu cachorro cheira mal? Até a próxima, peritos e peritas!